E você acredita que se não houvesse a pandemia, realmente todas as propostas do Bolsonaro ou do Ministério Técnico que ele armou e tal, teria tido um outro caminho o Brasil? Não, eu acho que ele já estava mostrando aqui, veio muito antes disso, um governo com muita dificuldade de passar coisas elementares, um governo que não entregou, porque não havia comprometimento. Eu sou bastante crítico ao governo, eu não apoiei em nenhum momento na campanha Bolsonaro, para mim tem coisas ali que estão abaixo do que é aceitável em diversos campos, mas uma vez eleito, beleza, vamos dar uma chance, vamos ver a que veio, vai que o cara consegue algumas coisas importantes, algumas coisas boas, pode ser. O que ficou claro desde o início é que para ele, a maluquice, a bajulação, o poder pelo poder sempre foram muito mais importantes do que qualquer bandeira. Anticorrupção, por exemplo, quando que esse homem foi anticorrupção na vida? Nunca, nem no governo, nem no primeiro ano de governo, nem antes da pandemia, nunca foi, era mentira. Agenda de reformas, vamos privatizar um trilhão. Meu amigo, você acreditou, alguém acreditou nisso? Bom, ok, podem ter acreditado, mas ficou claro desde o início que não... Primeiro, as promessas não eram tão fáceis assim e segundo, mesmo que daria para ser feito, não teve o comprometimento do governo e a competência que se esperava. Ele podia, a pandemia atrapalhou todos os governos do mundo, mesmo com pandemia, poderia ter feito muito mais. Mas, e mesmo antes da pandemia, já estava mostrando a que veio, um governo sujo, um governo preocupado apenas com o seu interesse de sobrevivência política e com o aparelhamento do Estado brasileiro. Você acredita que os filhos dele, os filhos do Bolsonaro fazem toda a diferença para o lado negativo? Ou é mesmo a questão dele, da falta de tato com a comunicação, sabe? Esse lance de fazer live, de falar o que dá na cabeça? Eu acho que esse é um dos grandes problemas do atual governo. Você concorda com isso? Você acha que vai muito além disso? Eu acho que tem dois tipos de apoiadores do governo. Tem aqueles que dizem, olha, de fato, o Bolsonaro tem essa coisa de falar besteira quando não deve, xingar quem não deve, tem uns filhos falando ainda mais abobrinha ali, que só atrapalham, não sei o quê. Mas, apesar disso, eu acho que ele tem coisas boas ali que eu defendo. Esse é um tipo de apoiador. E tem outro tipo de apoiador, que gosta justamente das besteiras, do que os filhos falam, da loucura, do discurso, das mitadas. Que é o cego, né? Que é o cara que já está babando na gravata. O cara é o malucão mesmo, já está no ponto da psicopatia quase. E nas loucuras paranoicas também, porque tem toda uma paranoia, uma teoria da conspiração para achar aquilo bom, para achar que aquilo tem algum valor. Agora, eu diria, para mim, o problema do Bolsonaro não é um problema de comunicação. Eu acho que a comunicação dele tem alguns problemas, tem também algumas virtudes. Eu acho que, por exemplo, fazer live, adotar um estilo mais simples e direto, uma fala que comunica com as pessoas, eu não acho isso ruim. Não. Eu acho isso até bom. Um presidente está falando, mas está criando uma empatia com as pessoas. Beleza. Ao vivo, né? As pessoas podem ver. Ao vivo também. Para mim, esses dias ele fez alguma... Ah, é, eu vi outro dia, acho que essa semana, enfim, nos últimos dias, eu vi ele com a Damares numa live, e que a Damares falou que ia casar, não sei o que, ele falou, pô, acontecer, deu uma brincada ali, quem diria? Ah, é, você recebeu uma proposta de casamento. Para mim, esse é um lado até bom do governo, uma coisa mais leve, menos... É, ele só aproxima com o povo. Aproxima. Para mim, esse não é o problema. Mas não é populista isso? É, mas é num sentido de populismo que quer falar com o povo, que não está tão preocupado com ser tudo, quadradinho, setinho. Porque a comunicação não é mais assim, né? Mudou, com as redes sociais a comunicação mudou. Nem a Globo pode ser tão certinha e quadrada quanto for. Ela tem que dar uma mexida política também, isso funciona, tá? Então, acho que tem sentido ter essa coisa mais leve, assim, um pouco menos... As coisas, a sociedade está mais igualitária hoje, com as redes, deu uma igualidade, uma equalizada nas pessoas, sabe? O que está lá em cima do poder, o que está lá embaixo, hoje em dia se comunicam, assim, muito mais de perto, às vezes diretamente, tá? O problema é o despreparo, né? O problema é o completo despreparo, acho que você tocou no ponto fundamental, o despreparo, a inépcia, o não saber e não querer fazer o que tem que ser feito. E outro, na própria comunicação, a desonestidade. Aí eu não perdoo. Sim. Aí eu não perdoo. A comunicação... Porque usa isso, usa essa facilidade, esse talento, esse carisma, como você quiser chamar, para uma coisa fundamentalmente desonesta. Pô, o cara vem me falar que vacina... Vem levantar a suspeita que vacina está causando AIDS. Não dá. Não dá. Isso é grave, gente. Isso aí matou gente. Aham. Sabe? Então, isso eu realmente não perdoo. Acho que ele tem uma parte, algo na comunicação dele que é um mérito, mas que ele perverte. Para quê? Para justamente alimentar isso que você falou, esse fanático. A loucura da loucura. O discurso, assim, delirante, que precisa ficar alimentando as pessoas com mentira e precisa ficar alimentando as pessoas com ódio. O cara vem para um jornalista e fala que ele tem uma horrível cara de homossexual, uma coisa assim. Isso é inaceitável. Sim. Essa reprodução, esse fortalecimento dos piores preconceitos, de ódio contra a imprensa, ódio contra institutos do governo. Até quando o INPE, um instituto sério que dá dados sobre a questão ambiental do desmatamento, alega que o diretor ali está a serviço de ONG, sabe? Acusando pessoas de forma leviana. Diz que as eleições em que ele venceu foram fraudadas. Não dá, gente. Isso é grave. Isso é ridículo de um lado, mas é pior. Isso é grave, porque isso vai alimentando a paranoia e o ódio de parte da população, na qual ele aposta que vai conseguir manter o seu poder. Então, para mim, isso é muito grave. Isso é inaceitável. Desde o dia que ele falou isso das urnas, a partir daquele dia, foi no início de 2020, era o comecinho da pandemia, nem tinha começado direito, em março. Eu, a partir dali, eu era contra o impeachment. Eu sempre fui crítico ao governo, mas era contra o impeachment. Mas, para mim, ali foi uma linha. Você não acusa a democracia do seu próprio... Você, como presidente, não acusa a democracia do seu próprio país de fraude e pode sair ileso dessa. Então, mostre a sua prova. E, se não tiver, sofra as consequências. No 7 de setembro agora foi até pior, né? Tudo que ele fez lá. Estimulou-se gente que estava com... Tinha gente de verdade... Não era a maioria, mas tinha uma minoria. A maioria estava ali, ok, defende o presidente, é seu direito. Lamento, mas é seu direito. Defenda o presidente, vá para a rua, vista-se ali com o verde e amarelo e diga que você é patriota. Beleza. Para defender o Bolsonaro. Acho um roubo, acho um rapto da bandeira para um fim muito menor do que o patriotismo brasileiro, que é o bolsonarismo. Mas, tudo bem, é seu direito. Agora, tinha uma minoria ali que estava acreditando em golpe de Estado e estava querendo golpe de Estado. O Bolsonaro ali, ele fez um discurso... Ele deu uma flertada ali com essa galera. Ele deu uma flertada no discurso, mas eu sei que até essa minoria radical ficou um pouco decepcionada porque ele não foi além, ele não conclamou a invasão do Congresso que alguns ali queriam fazer. Malucos, né? Você vai invadir o Congresso? Para forçar a senadora... Como é que era? Depô, ministro do Supremo. Uma loucura deles ali. O Bolsonaro falou umas palavras meio duras, mas ficou só nas palavras. E no dia seguinte afinou. E no dia seguinte afinou e voltou atrás pelo Supremo. O Supremo tem muitas coisas questionáveis, mas com essa minoria golpista, que é uma minoria, mas mesmo assim é perigosa porque a maluquice deles pode até custar vidas, o Supremo tem tido algumas medidas duras e não tem tido medo de aplicar algumas coisas duras que baixou o rabinho dessa galera. Tchau, tchau, tchau.